Fala minha gente, Raquel da Educação Canina. Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre um assunto que eu acho muito bacana, que é reatividade na guia. Eu quero entrar um pouquinho mais nesse assunto porque eu tenho visto muita gente seguir um fluxo de protocolo de treinamento que eu acho, na minha opinião, que não é o mais correto e eu vou explicar porquê, tá? Primordialmente hoje a gente vai falar sobre cães que reagem na guia. Quem são os cães que reagem na guia? Tô falando daquelas explosões, aqueles cachorros que não podem ver o outro cachorro do lado da rua, ou não podem ver um cachorro se aproximar, ou normalmente até tem essa mesma explosão com pessoas estranhas, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, então vai ser reatividade na guia por si só. Eu sei que muitos desses cães têm outros problemas dentro de casa também. Eu vou chegar lá, mas eu acho que o mais importante é a gente pensar no protocolo de treinamento pra esses cachorros, tá? Muitos de vocês que acompanham aqui meu canal me fazem perguntas desse tipo. E hoje eu quero entrar no protocolo que eu faço, por que eu escolho esse protocolo e por que eu não vou muito no mesmo caminho que eu acho que muitas pessoas fazem. Vamos começar falando de quem são esses cachorros, tá? Normalmente os cães que explodem na guia tendem a ser cães mais inseguros. Por que que eu digo isso? Porque nem toda explosão tem por trás a real agressividade. Muitas vezes o que esses cachorros querem é simplesmente afastar o que eles consideram ser uma ameaça. E isso vem de um lugar de insegurança, de incerteza, e não só do cachorro nele mesmo, mas do cachorro em relação a quem o conduz, o condutor. Eu vejo isso, esse elemento muito comum dentro desses cachorros, principalmente quando a gente examina a dinâmica de família e a gente vê os cães reagirem assim com pessoas que também de uma forma ou de outra se sentem um pouco mais inseguras, que não são tão confiantes no que elas estão fazendo e acabam tendo um pouco mais de medo da reação do cachorro do que a real confiança em resolver o problema, em corrigir o cachorro no momento específico. Ou até dando alguns passos atrás na questão de reconstruir de verdade a dinâmica da caminhada com o cachorro, tá? Então vamos falar um pouquinho disso agora. Eu vou falar do que eu acho que as pessoas não estão fazendo certo hoje e por quê, tá? E o que que eu faço depois. Eu vejo muitos profissionais pegarem cães desse tipo, principalmente quando a gente está falando de reatividade com outros cachorros e tentarem introduzir esse cachorro dentro de um grupo pra ele caminhar em grupo. Por que que eu não faço isso de cara? E na verdade muitas vezes eu nem faço, tá? No processo inteiro do treinamento do cachorro. Eu levo muito em consideração a questão do cão dentro da dinâmica de família e de onde vem essa reação. Se a gente fizer essa relação e pensar que o cachorro, que normalmente é um pouco mais inseguro, que não tem confiança nele mesmo e não necessariamente tem o mesmo grau de confiança no condutor, a reatividade dele vai vir desse lugar. Muitos desses cães, quando você coloca ele num contexto de grupo, o grupo mascara o problema. O que que eu quero dizer com o grupo mascara o problema? Vamos transferir isso um pouco pro lado humano, só pra vocês fazerem uma analogia que seja mais fácil pra vocês entenderem, que é o seguinte. Pense que você é o menino inseguro da escola. Você não faz parte do grupo mais popular, você tem um certo medo, um certo receio do que essas outras crianças vão fazer com você ou do que essas outras pessoas vão fazer com você. Você tende a explodir quando essas pessoas chegam perto de você porque você já antecipa que vai acontecer uma reação ruim dessas pessoas. Se eu troco você de lugar e coloco você pra fazer parte desse grupo, toda essa antecipação, toda essa insegurança some porque agora você faz parte de um grupo mais forte. Logo agora você não precisa se defender. Você já está dentro de um contexto. E dentro de um contexto de grupo as coisas tendem a se organizar um pouco melhor ou de uma forma diferente. Porque o grupo por si só acaba criando esse elemento de fortaleza que o cachorro não encontra nele mesmo. Por que que eu digo isso? A gente vê isso com muita frequência em casos de pessoas que tem dois cães na mesma casa. e às vezes um cachorro é mais inseguro e um cachorro tem reações desse tipo seja de explosão ou de retração quando caminham sozinhos e quando caminham com o segundo cachorro da casa o cachorro não mostra isso. Isso quer dizer que o problema está resolvido? Não. E é aí que eu quero chegar, tá? Por isso que eu não uso esse protocolo de colocar um cachorro dentro de um grupo quando ele é mais inseguro ou quando ele é mais reativo por causa disso. Porque você mascara o problema por trás de um grupo mais forte quando na realidade o cachorro só está escondido lá dentro mas o problema ainda existe, tá? Então, se a gente pensar no protocolo para resolver esse problema você tem que lidar com o cachorro individualmente tem que fazer esse cachorro se tornar mais confiante nele mesmo e se tornar confiante nas decisões que você como condutor vai tomar. Eu já atendi vários cachorros que já passaram por outros profissionais que fizeram esse protocolo no caso de reatividade mas quando o cachorro volta e caminha com a pessoa considerando que dentro do contexto de família ele é único ou ele vive com um segundo cachorro apenas ele volta a ter as mesmas reações uma vez que ele caminha na rua só com o condutor. Então você não pode dizer que o problema está resolvido aí porque a caminhada em grupo ela é efetiva até um certo ponto ela é uma experiência legal para os cachorros sim mas se não é aquilo ali se aquilo ali não faz parte da vida do cachorro e mesmo se você pensar num cachorro que vive numa casa que tem dois ou três outros cachorros em algum momento você vai precisar lidar com ele individualmente você vai precisar levar ele no veterinário sozinho você pode querer fazer um programa com ele sozinho e na hora que você tiver que fazer isso você vai ter o cachorro tendo as mesmas reações então o efeito da caminhada em grupo ele não é um efeito definitivo para um cachorro que eventualmente é explosivo na rua ou reage mal na rua, tá? Então o que eu faço em situações como essa? É super importante a gente reconstruir a noção de caminhada principalmente com quem normalmente conduz esse cachorro normalmente as pessoas ou os donos do cachorro ou os membros da família que conduzem esse cachorro na caminhada já experimentaram essa sensação várias vezes e já tem um certo receio então as pessoas já de uma forma ou de outra antecipam isso do cachorro, tá? É quando a gente reavalia a utilização de ferramentas corretas e eu gosto muito de trabalhar com a prong com cachorros assim, a prong color e a cor eletrônica também porque o seu timing fica mais preciso e a prong color para uma pessoa que não tem tanta experiência é mais fácil de usar do que qualquer outro equipamento ao contrário do que muita gente imagina então a primeira coisa que a gente faz com esses cachorros é redesenhar a ideia da condução na guia que é literalmente ajustar a posição do cachorro colocar o cachorro onde a gente quer que ele fique e aprender a fazer essas marcações tanto positivas quanto negativas quando o cachorro acerta e erra isso é para você fundamentar o que você precisa fazer durante a caminhada, tá? Agora, vamos para o mundo real uma vez que você está no mundo real e o seu cachorro já fez esse trabalho com você e quando eu falo desse trabalho de ajuste de condução na guia começa dentro da sua casa depois na garagem do seu prédio depois na sua calçada e assim vai, tá? até o cachorro entender de verdade qual o lugar dele muita gente que tem problema com os cães na guia são pessoas que não conseguem enxergar o que seria o ideal da caminhada na guia com o cachorro então muita gente ainda acredita que o cachorro tem que explorar mais tem que ter mais liberdade para andar na caminhada quando na verdade tudo isso para um cachorro inseguro e para um cachorro que tende a explodir são coisas que só prejudicam só deixam o cachorro cada vez mais livre para ter essas explosões versus o cachorro focar na atividade que ele tem que fazer na posição que ele tem que ficar no passo que ele tem que ficar para te acompanhar de verdade versus explorar o mundo sempre com esse pensamento de que alguma coisa ruim pode acontecer, tá? uma vez que você faz isso você começa a entrar na fase de correção porque agora o seu cachorro já sabe o que fazer na guia ele já entendeu aonde ele tem que ficar ele já entendeu que ele tem que seguir seu passo e ele não pode atravessar você ele já entendeu que tem os momentos certos para ele parar e usar o banheiro e cheirar e fazer qualquer outra coisa mas eventualmente o ritmo da caminhada já ficou mais claro para o cachorro, tá? depois disso a gente entra na fase de correção então, o que acaba acontecendo quando você faz esse trabalho bem feito? eventualmente o cachorro tende a explodir menos por quê? porque ele vai estar mais preocupado em fazer o que você ensinou para ele fazer ou seja, em praticar aquilo que funciona para ele que é ficar na sua bolha de espaço versus se preocupar com todas as outras possíveis possibilidades na rua porque agora o ser humano da equação já mudou de postura agora o ser humano da equação já está mais confiante no que ele deve fazer já está com o time mais aperfeiçoado e já sabe colocar o cachorro no lugar onde ele realmente tem que ficar, tá? agora você vai corrigir toda vez que o cachorro errar olhou, passou o cachorro do outro lado da calçada o cachorro olhou de frente pum, correção, volta para o lugar onde a gente estava anteriormente, tá? é mais ou menos assim se você pensar que o trabalho vai ser mais individual dessa forma porque é isso que realmente acontece com o cachorro você tende a extinguir o problema mais rápido por quê? porque a realidade do problema do cachorro está aí no indivíduo e não no contexto de grupo as explosões vão acontecer não quando ele necessariamente está no contexto de grupo mas quando ele vê um cachorro do outro lado da rua ou quando ele vê um cachorro se aproximando dele na calçada então quem tem um cachorro assim tem que masterizar isso, tá? e aí é onde quem trabalha com pronga e com colar eletrônica consegue fazer isso melhor às vezes é um processo mais longo porque depende da pessoa, do manuseio da pessoa com equipamento e o timing correto de fazer as correções mas é mais ou menos assim, tá? então eu vejo muito mais sucesso nos cães que trabalham desse jeito do que nos cães que são imediatamente inseridos dentro de um grupo porque dentro do grupo o comportamento fica mascarado você acaba imaginando que está tudo resolvido mas na verdade não está, tá? porque é só você tirar o cachorro do grupo que ele volta a ser aquele cachorro que ele era antes então eu na realidade só gosto de colocar um cachorro num contexto de grupo quando o cachorro já passou por essa experiência comigo ele já está sob controle como indivíduo pra depois eu inserir ele num contexto de grupo porque o risco que você corre no contexto de grupo é a primeira vez que você coloca um cachorro desse num grupo existe um elemento de choque que faz com que o cachorro retraia totalmente e busque no resto do grupo essa segurança mas a longo prazo você tem um cachorro que pode ter uma reação dessa mesmo no contexto de grupo e aí sim você tem uma coisa perigosa que os outros cachorros do grupo podem entrar pra corrigir ele aí pra você ter um problema bem maior, tá? ou esse mesmo cachorro pode influenciar os outros cachorros a terem uma reação mais explosiva também e agora você tem dois ou três cachorros explodindo na guia da mesma forma, tá? então eu acho que a prática leva... a prática dentro desse processo mais consistente onde sim você trabalhou uma boa fundamentação de direção e condução na guia e depois disso você vai corrigindo os momentos onde o cachorro olha pro lado você sente um pouco mais de alerta do cachorro bom, você corrige e pronto, tá? mas o cachorro acompanhar você e ter certeza de que você sabe o que você está fazendo é o que vai fazer com que ele deixe pra trás um pouco essa insegurança e se torne um cachorro mais confiante na sua condução acho que é essa a mensagem que eu quero passar pra vocês, tá? então eu não sou contra caminhadas em grupo eu sempre falei isso, eu tenho um grupo de cães eu caminho com elas todos os dias mas elementos como esse precisam ser trabalhados individualmente e eu faço muitas coisas individualmente com cada uma das minhas cachorras então eu consigo enxergar quem cada uma delas é individualmente pra depois colocá-las no grupo e é só assim que a gente consegue fazer um grupo fluir bem a longo prazo, tá? muitos de vocês que tem só um cachorro em casa e estão numa situação como essa se vocês consultarem um profissional que sugerir a questão do grupo lembrem do que eu tô falando não é que é ruim a experiência em grupo pode ser boa, pode mas se isso não faz parte do seu dia a dia seu problema vai continuar acontecendo, tá? então lembre solução é fundação de condução na guia esclarecimento em relação à posição e isso tudo é pressão e relaxamento na guia no início é reforço de posição com colar eletrônico pro color e depois vai pra cima do mundo real e aí sim você vai fazer a marcação certa sem que o cachorro mostrar qualquer sinal de alerta pum, corrige e volta ao normal, tá? é isso que eu queria explicar pra vocês, eu acho que ainda tem muita gente que é muito rápido pra ideia do contexto de grupo achando que o cachorro dentro de um contexto de grupo vai estar livre da reatividade não vai porque 98% da vida dele vai ser caminhar sozinho com o condutor e muitas vezes o problema está justamente aí, tá? eu poderia ir muito mais além nesse vídeo e falar das questões individuais do cachorro e eu acho que se a gente for pensar na questão estrutural vocês vão ter que sempre ter sempre que lembrar que quem tem cães inseguros que tem questões como essa esses cachorros precisam ter uma rotina muito bem preta e branca e o que eu gosto de preto e branco é ter que estar muito claro que o cachorro pode ou não pode fazer o tempo todo a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir então é absolutamente essencial o uso de caixa de transporte absolutamente essencial gerenciar o cachorro ao longo do dia fazer bastante treino de guia e eu gosto de usar a guia logo desde o início então muito treino de guia porque pressão e relaxamento na guia vai ser o nome do jogo nessa comunicação e nunca abrir espaço pro cachorro acreditar que em algum momento do dia você não sabe o que você está fazendo ou você vai deixar pra ele a decisão de resolver uma situação onde porventura ele se sente um pouco mais seguro e agora o que ele faz se ele tiver que contar só com ele mesmo isso tende a acontecer a longo prazo, tá? então era mais ou menos essa dica de hoje quem tem cães reativos na guia trabalha em fundação pressão e relaxamento na guia muita comunicação e posição e depois fase de correção qualquer momento de instabilidade qualquer momento de alerta põe, corrige e tenha claro que o cachorro consegue voltar ao normal porque se você trabalhou bastante na fundação toda vez que você corrigiu o cachorro ele imediatamente vai querer saber o que depois da correção eu faço o que eu volto pra aquela posição onde tudo funciona, tá? é mais ou menos essa minha mensagem de hoje, tá gente? então tava pensando sobre isso desde manhã quis fazer esse vídeo e deixar aqui claro pra vocês pra vocês entenderem um pouco sobre essa questão da reatividade, tá? não é uma coisa complexa de resolver não é um processo tão longo de se fazer mas exige consistência e pode ser absolutamente feito do início ao fim você nunca inserir seu cachorro dentro de uma caminhada de matilha então, pra que amanhã, se você quiser um dia inserir ele numa caminhada de matilha aí sim ele já tá pronto aí sim é outra conversa mas a solução em si tá no trabalho individual não no trabalho de matilha tá bom, pessoal? se vocês tiverem dúvida, como sempre fique à vontade pra deixar aqui nos comentários vai ser um prazer ouvir todos vocês, tá? beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo a gente se vê em breve no próximo vídeo a gente se vê em breve no próximo vídeo a gente se vê em breve no próximo vídeo a gente se vê em breve no próximo vídeo a gente se vê em breve no próximo vídeo